Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento vai ser com a equipe de rota, beleza galera? Vamos tá patrulhando aí, e é isso aí, vamos lá, equipe composta por 4 homens aí E bora, viatura desse meu lado aqui parece ser... Menor ali na parte de trás, o cara tá com o braço meio pra fora ali da viatura Bom, vamos iniciar nosso patrulhamento Essa daqui é uma viatura que a rota, eu acho que tem uma só, eu acho, desse jeito aqui Vamos lá Não tem horror dessa... dessa sirene aqui, tá zoada Não tem horror aí, a viatura ali deu um toque e não... não tem né Vamos ver como vai ser o patrulhamento de hoje Deixa o cara passar ali Bora lá Favelinha aí, agradecer ao Souza né, como eu disse no outro vídeo Ele que fez aí um esquema que essa favela já spawna quando eu abro o jogo Então não preciso mais ficar carregando toda vez a favela Todas as minhas favelas aparecem automaticamente Tem uma que tá com Cristo Redentor porque todo mundo sabe que o Souza, o canal dele é do Rio de Janeiro mais né O PMSP é mais... é mais difícil ele trazer É... mas aí depois eu já sei como tirar o Cristo já Já achei o... o arquivo que é lá do Cristo Redentor Aí eu vou tá tirando ele Patrulhando aqui, se nós vermos alguma... vermos alguma actitude suspeita já... já abordar Que saudade daquele escape que a gente podia andar... com a velocidade baixa É... eu tô jogando mais também na parte do dia Porque a noite com a CNB é muito escuro, cara Mas muito escuro mesmo Eu não consigo enxergar Subir aqui Se quiser atirar é só... mandar a bala pra cima Que nós temos... nós temos disposição Só eles se querer... quero ver se nós não entra né galera Agora com a Savela o jogo... ficou bem mais real Eu ia gravar com a... com a outra viatura do Scar Mas... o que acontece... era de RP também, Rádio Patrulha né E... e eu já tenho um vídeo gravado Vou postar dois seguidos de Rádio Patrulha e não dá graça pra vocês né Já vão tá vendo um aí e outro Seguido é embaçado Quebrar lá pra Groove lá... marcar aqui a Groove... cadê... aqui... Vamos lá galera... vamos lá... vamos lá... vamos lá... tem que ficar ligeiro que ela tá tombando hein... Quem me passou a viatura não passou Handling Então me passou o arquivo Bora 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 bora... siga... aí... Agora eu já fiquei com cisma velho... de... se der Pinot aqui... Vamos ver se nós abordamos alguém... porque a ocorrência tá meio fraca... quebrar aqui ó... a Groove é ali mas vou quebrar aqui ó... Ó... esse LSPD... o que que eu reparei... se eu for abordar... toda hora um vai correr... entendeu... fica vendo ó... vou abordar ali ó... Um vai correr... aí eu não vou ficar correndo atrás desse que corre... beleza galera... Ah não correu não agora... de costas pra mim... vou tá ali dentro da parede mexer no celular... opa uma pistola... Marc... Ramond... Não sei se eu escrevi certo... mas se eu não escrevi também vai... ser detido do mesmo jeito... de costas... detida... preso pro porte legal de arma de fogo... não preciso falar nada pra você... que você já sabe né... Não sei... Na minha frente aqui... Ô... parou... vai 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 vai... Tá com uma pistola... Tá com uma pistola... Perdeu 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 perdeu... Não se não... Se não... Detelar também o J2 Biff... Não sei... Passar mais com ele... Deixa... Não vou tá... Sentido. Se não, eu não vou tá mais uma pistola... Que cabe alternate. Alguém vai vai ser tris por perto... Tão tanto mundo fala... Ele ali ó, tá machucado Vai vacilão Perdeu Divido na mão, uma troquinha de tiro básico ali Vamos mandar ele ajoelhar aqui Vacilão mesmo Tomou uns tiros de... de idiota Foi querer correr Outra polícia foi embora ali ó Tá, pega a luz do táxi de cima do táxi Eita Steve, calmou aí bicho Que barulho é esse? Poxa Tá aqui embaixo Você é minha agora Bora 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 pra ver TR, Steve Deixamos umas baixas ali mesmo Bora voltar lá Acho que um policia vazou fora hein Felizmente NPC... é... esse... Good guard é assim mesmo O outro tá deitido aqui foi levado já Caramba Tá caramba velho Ah maluco O cara do busão virou ali que... Levou tudo Vou tirar a nossa ronda aí VACILÃO 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 Encher a cara do seis de tiro Nem... nem tentaram, nem tentaram Só ergueu a mão pra cima Só ergueu a mãozinha Só ergueu a mãozinha Só aí ficou pianinho de boa Tô afim de ficar parado em semáforo não Não entram Os caras vão ver a viatura aqui ó Manobrar assim ó Ele vai pensar Ela vai vazar pra lá Agora o que eu faço Por isso você tem que conhecer o território Que você tá Tá andando, entendeu Tem que conhecer pelo menos o território Que você tá entrando Vai pegar alguém aqui Ó, vou abordar esses dois Se um correr, eu não vou ficar correndo atrás desses caras Isso aí é bug, galera Aí você corre atrás do cara, o cara não tem nada, entendeu Opa, esse daqui já correu mesmo Mano, eu não dou uma f***, mano Johnny, com todos O que você disse? God damn Ah, Branquim, parou aí Fica de boa, fica de boa Fica de boa Vai, 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 vai Deita aí, deita aí Não mandei você ser vacilão Não mandei Deixa eu ir Ah, deixa eu ir quieto, vai Deixa eu pegar esse, cara Meteu o grampo nele aqui Vai lá, vai vazar meu parceiro, velho Isso aqui é f*** Vou revistar ele aqui Pistola Beleza Perdemos uma E pegamos outra Matei George George Ah, já era foragido da justiça Já, mano Eu ia deixar Ainda bem, cara Que você não fugiu, hein Maravilha É bom pra mim Já mandei uns pra vala Pegamos outra aí A zeatura de área Vindo aqui Só buscar os As peças As peças raras Que a rota Tá pegando Deixa eu ficar aqui No canto Aqui Enquanto a viatura Vem buscar o indivíduo Aí, galera Beleza, ó O indivíduo Tá sendo conduzido Nós vamos voltar Pra Tatulha normal Já era Vamos continuar Nossa patrulha normal Aí Tá pegou Posso te apagou bem na hora que nós chegou Será que tá apoiando nós Oxe Que bug louco é isso Ué É, pelo menos não tem poste aqui, né Como que vai Tá clareando Ali já Pô, tem Tem sim, véi Viu, hein Beleza De ter aí Os bugs dele Eu acho bom Não acho ruim, não Tá apagando tudo É que não apagou É, pelo menos não tem poste aqui Observado aqui No movimento De amarelo Tá desfarçando Ó Polícia Parou Expostas pra mim Vai Falar Máscara Identificação Marcos Duque Marcos Duque Acho que é assim Repedi de novo Pedir de novo Eu escrevi É Duque Assim Vale, não deve nada Beleza Beleza Segue Sua vida Eu não quero Não pedo Você não teve chance Continua aí Galera Por enquanto Dois Tranquila Sem muita Ocorrença Sem muita Não Sem nenhuma Por enquanto Só algumas Abordagens Algumas Alguns acompanhamentos A pé Mas tudo de boa Bom Galera Recebemos Uma ocorrência Impossível Roubo Vamos ver Onde que é Ali na frente Tem um ponto azul Será que é lá Agora ferrou Onde que é Esse Skyhill Nossa Nem ferrando Que é É aqui mesmo Vamos deslocar Lá Galera Vamos deslocar Lá Caramba Que luz Forte Da bexiga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Eu dei um corte Aí Porque É muito Longe Senão Vai ficar Muito tempo De deslocamento Mas já Estamos chegando E essa viatura Não dá pra correr Muito Se eu desligasse Esse giroflex Aí Porque senão Eu não enxergo Nem o caminho Na minha frente Olha A viatura Já querendo tombar Vou ir ali Primeiro No Caramba Não dá pra enxergar Nada Colocar Só fica Com o carro Ligado Espera Espera É É galera Não dá pra me deixar A luz da viatura No Mesmo no alto Ela é baixa A iluminação Deixa eu chegar aqui Perto da mosca A lanterna Se ela fala Alguma coisa Ué O que que Eita caramba Que é isso Meu Deus do céu Ela não fala Nada Também Bom Vamos ir Ali nos Nos inimigos Ali A gente tá Marcado ali Como inimigo Caramba Depois eu vou Pair de dia A noite Não enxerga Nada Com essa NB É muito Bonita Mas você não Enxerga Nada Olha Misericórdia Qual que é A desses Caras Se esses caras Puxarem uma arma Eu nem vou Ver Não tô nem Vendo maluco Mano Tô nem Vendo maluco Só tô Vendo o outro Ali Vai Deixa eu aproveitar E já Dar uma Checada Nele Aqui Total Identificação Dele Bernardo Bernardo Malgarins Já é Foragido Já vai Já sabe Que vai De grampo Ne Cadê Eu nem Sei o que Aconteceu Aqui Galera Beleza Talgemado Ah O policial Levou A Vítima Cadê Cadê O O Caramba Eu acho Que eu Finalizei A O Corrência Bom Pelo menos Um Aqui Já Rodou Chamar Um Apoio Aqui Pra Levar Aqui Um Malo Veiatura Ali Ah É Uma Veiatura Ali Não É Bom Na Minha Mente Era Esperar Um Pouquinho Galera Só Terminar Aqui A Ocorrença E Vou Colocar De Dia Que Eu Não Enxergo Nada Aqui Veio Galera Agora Nós Saímos Visão Bora Lir Nessa Ocorrença Outro Indivíduo Detido Aí Puts Já Era Nem Vou Atrás Esse Cara Já Pulou Pela Segunda Vez Viu Caramba Veio O Trator Passou Por Cima Do Do Meu Parceiro Meu Deus Do Céu Veio Esse Policial Tá Fazendo Isso é Uma IML Aqui De Largar Você No Meio Da Rua Né Vacilão Nossa Que Esses Cara Do Carro Tá Fazendo Chama IML Nossa Tira Ali Ó Minha MML Já Tá Aqui Ó Pontinho Verde Ali Ó Peraí Galera Eu Vou Lá Ver Esse Pontinho Verde É Segundo Fiquei Sabendo É Caçadores Mas Os Caras Tão Tiro No Meio Da Rua Véi Aqui É O Bicho Que Ele Tá Perseguindo Javali Deixa Lá Naquele Cara Lá Vem Lá No No Cara Que Tá Caçando O Cara Tá Dando Tiro No Meio De Todo Mundo Véi Meio Do Aberto Se for O Caso Já Aprender A Arma Dele Vamos Recolher Esse Sniper Dele Aí Ó De Precisão Né Opa Peraí Tem um Pontão Vermelho Aqui Ó Que Isso A Arma Vai Ser Recolhida Vixe Eu Não Vi O Nome Certinho Será Que Era Assim Ou Era Com H Se não For Também Eu Peço Aqui Se Seu Documento Aí Já Me Watts Só Só Não Tem Habilitação Vai Vaza Se Ficou Sem Arma Largar Mão De Ser Idiota Então Galera Peraí Eu Vou I Ali Ver O É Aquele Ponto Vermelho Lá Grandão Beleza Galera Vamos Lá Ver O Que Que É Aquele Ponto Lá Será Que Tá Aqui Embaixo Aqui No Meio Caramba Ninguém Buscou O Maluco Não Véi Eu Chamei O Transporte Para Esse Maluco Aqui Eu Chamei Uma Viatura Para Esse Maluco Já Não Esperar Lá Tá Vindo Eu Acho Que É Essa Não Né Essa Não Aí É Essa Daí É Beleza O Policial Tá Vindo Já Vamos Embarcar Lá Vamos Continuar Nessa Patrulha Aí Continuar Nessa Patrulha De Buena Indivíduo Vai Ser Detido Na frente Olha lá Olha lá Eita Pego Parou Mala Mala no chão Baçante sangra Puxa 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 Iml Aqui Os plugins Estão Meio Zoado Veio Que Ser Que Nem ali Terminei A ocorrência O que Que ele Deveria Fazer Sumir O ponto Vermelho Lá Do Do Palhaço Mas Não Ele Fica Andando Deveria Sumir Nada Mais Justo Beleza Bora lá Continuar Aí Caramba Começou Lá No Centro Da Cidade Acho Que Foi Por Aqui Acho Que Foi Aqui Já Rodamos Tudo Isso Estamos No Interior Agora Vamos Continuar Essa Patrulha Galera Ó Um Caminhão Com Pessoas Ah lá Já Achei Já Achei É Um Mule Já Conheço O Caminhãozinho Como Que É Sempre Aousado Nesse Tipo De Ali Ele Ali Ó O Trem É Aquele Mule Lá Deveria Ter Continuado Ali Eu Ia Pegar Ele Mas Aparentemente Ele Tá Voltando Ainda bem Que é Um Caminhão Se fosse Um Um Racha Que Essa Viatura Aqui Não Não Ele Foi Pra Lá Beleza Deixa Deixa Lá Essa Viatura Não Dá Não Dá Confiança De Você Correr Bora Se Ele Chega Lá Dentro Da Cidade Grande Aí Ferrou Vamos Abordar Ele Na Rodovia Mesmo Esse Cara De Capacete Meu Deus Do Céu Caminhão Caminhão Galera Vocês Que For Jogar Caminhão É Van Grande Elas Não Sai Da Frente Só O Que Sai É Carro Beleza O Que Sai É Carro Pequeno Assim Que Série Que Série Tchau Que Nós Já estou vendo ele ali na frente Já estou vendo ele ali na frente Em... Paleto Bay Temos um alerta de trafico em Paleto Bay Dispatch, suspeito localizado. Não vou checar a placa, não checar a placa, crash. Temos um alerta de trafico em Paleto Bay Dispatch, temos o olho no target para se encaixar Dispatch, temos o olho no target para se encaixar Saiu a tropa de dentro, saiu a tropa Bosta de carro Para ver que eles realmente são de... De outro país, pelo jeito deles falar Ai gordinho, você não vai conseguir correr meu Deita ai Gordinho querendo correr, tá dando... Ô bicho Tá me tirando, vacilão Ah, tomar banho Atenção, isso é o Dispatch Nós estamos em Códio 4 Não há mais unidades necessárias Por favor, você não quer fazer isso Cadê, 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 cadê Parou? Parou? Infeliz Cês viram galera? Tava colocando dentro da viatura e ele... Saiu voado Ai, parou Ixi, vai falecer Ai, caramba, velho Não deu muito bom não Achei que ele ia pegar ali e pular Não deu muito bom não, achei que ele ia pegar ali e pular Nossa, eu não fiz isso nem ferrando Pegar a VTR aqui Vou atender esses... esses tiros ai Vai, 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 vai Vai ser atropelado esses dois acilão do caramba Olha o outro Caramba, isso daí é por causa do desespero galera Cara maluco do caramba Tá chocando Achando que a cidade virou o que? Farra? Ah, tomar banho rapaz Se você quer correr atrás do bicho você corre mas sem dar tiro dentro da cidade Pô Então a IML aqui E bom galera, é assim que eu vou finalizando esse vídeo com a rota, beleza? Espero que vocês tenham curtido Se curtiu não esquece de deixar o like De deixar o like E se inscrever no canal, beleza galera? Então é nóis, valeu, falou, abraço, até o próximo vídeo e fui!